E outro vertical, o que dificulta machucar o animal durante a limpeza. Devem ser limpos pelo menos uma vez por semana, devido a umidade do local. Ambiente excelente para ataque das bactérias e... Prender o chumaço na pinça segurando firme com a outra mão. Girar com o dedo fechado, prendendo... Para o corte das unhas, usar o cortador indicado pelo médico veterinário. Quando o animal ainda é jovem, acostuma facilmente a deixar cortar as unhas. Se dificultar o processo de corte de unhas... Observar o limite permitido para o corte. Aparar na região da barriga até o umbigo e nas fêmeas até o segundo par de tetas, usando tesoura de acabamento reta e curva de... Levantar o rabo do cão, segurando com firmeza para passar a máquina. Com muito cuidado, até 2 centímetros... Para iniciar a escovação, é essencial escolher o material a ser usado. Existem tipos diferentes de material para diferem os nós. Observar o uso da rasqueadeira. A escovação deve ser alternada para cima, para os lados... Iniciar a tosa do maltês após a divisão dos pelos no meio do dorso, com o auxílio do pente e seguir a linha da coluna. Iniciar pela pata traseira. Durante todo o trimming, será utilizado alguns equipamentos... Linha inferior. É a etapa seguinte, barriga. Corte curto, acompanhando o corpo. Se desejar que o cão pareça ter pernas longas, trabalhar esta área com a tesoura segurando os pelos dentro da... Pentear segurando os pelos dentro da mão para aparar. As patas dianteiras são paralelas ao corpo. Usar o mesmo trimming semanalmente ou mensal para esse tipo de cão. Toda tosa começa sempre do pescoço para o rabo, sempre seguindo o sentido do crescimento dos pelos. Vamos aprender a tosa bebê na máquina. Na nuca, deixe em torno de quatro dedos de pelos e comece a tosar... Música No caso, o adorno é feminino. Prender um lado primeiro e logo depois prender do outro lado. Música